Tratando ainda de saúde, o Brasil mantém queda nos registros de óbitos pela Covid-19. Dados do Ministério da Saúde apontam tendência de redução de casos e mortes pela doença em comparação às semanas anteriores. O país tem hoje 5.235.000 casos confirmados. Foram registradas 153.905 mortes. E já são mais de 4.650.000 pacientes recuperados.